Em sessão conduzida pelo vice-presidente e conselheiro Daniel Goulart, a primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 62 processos da pauta número 1 nesta terça-feira, 16 de janeiro. Os demais integrantes, os conselheiros Francisco José Ramos, Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Maurício Azevedo, Pedro Henrique Bastos e o procurador de contas José Américo da Costa Júnior também participaram remotamente. A sessão foi lida pelo secretário de plenário Gustavo Melo Parreira. A intérprete de Libras, Vanusa de Oliveira, fez a tradução de toda a sessão para linguagem de sinais. Foram aprovados concessão de aposentadorias, editais de concurso público, processo seletivo, balancetes, dentre outros. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.